Começando mais um vídeo aqui no canal. Isso aí, país novo, só que não. Já estamos de novo, novamente, na Itália, de novo, novamente, Ancona. La mia terra della mia famiglia. Ah, e essa mesma musiquinha. Estamos em... Estamos em Rimini, nesse exato momento, que é uma cidadezinha próxima da cidade onde a gente realmente vai, que é Ancona. Mas, como não tinha voo, a gente decidiu... A gente não, né? O dinheiro decidiu que a gente iria pousar aqui. E agora a gente vai pegar o trem pra Ancona, que é onde a gente vai voltar. Vamos passar só o final de semana aqui, mostrar tudo pra vocês. Hoje o clima tá meio xixelento, mas amanhã com certeza vai dar praia. E hoje a gente mostra tudo pra vocês, a cidade de Ancona. Então, bora lá! Vamos comprar o ticket aqui, tem essas máquinas pra Ancona. Vamos ver o valor agora. A estação é relativamente perto do aeroporto. Dezessete. Estão saindo dezessete euros pras duas pessoas, é uma hora e meia de viagem. O trem acabou de passar aqui no horário, a gente pegou, será dezessete e trinta pra duas pessoas, vai ser mais ou menos uma hora e meia de caminhada. Só um detalhe, que o trem aqui na Itália é muito bom, né? Gente, é impressionante, é barato pela distância e você compra de última hora, enfim, tranquilo. Ar-condicionado, carregador, é espetacular. E tem trem assim pro país inteiro. Enfim, agora mora em mente, chega lá em Ancona. Depois de uma horinha de trem, acabamos de chegar agora aqui na estação de Ancona. A gente também tá se escondendo, que ela tá com sono, né? Dormiu. Mas enfim, a viagem foi bem tranquila, foi muito bonito não. Passa um pouquinho na beira do mar, né? Mas enfim, não é tão bonitão o mar. Agora a gente vai caçar um lugar pra tomar um café, ó. Essa aqui é a entrada da estação. Choveu bem. Como a gente falou anteriormente, hoje o dia aqui não vai estar muito bom. Mas a gente vai aproveitar pra conhecer a cidade, né? Então vamos aí, caçar um cafezinho que a gente tá pra ver se dá aquela despertada boa. Ó, paramos no café aqui perto do hotel mesmo, esperando o quarto ficar pronto. Já tem um cinzeirinho aqui pra quem gosta de fumar. Caputino, ó, docinho cheio de chocolate, muito bom, né? Nutella pura. Nutella pura. E um café expresso duplo, outro de chocolate aqui, ó. Saiu tudo isso por 5 euros. E fica bem na frente da estação de trem. Primeiro ponto aqui vai ser o hotel. Acabamos de fazer o check-in. Deixa eu mostrar aqui o quarto pra vocês. É bem simples, bem antigo. Ele fica exatamente na frente da estação. Ó, quartinho bem simples mesmo. Tem só um ventiladorzinho aqui. Uma mesinha. Cama de casal. Uma janela. Uma TV. Uma mini TV. Acho que até a tela do celular é maior. E é isso, ó. E aqui o banheiro também. Banheirinha antiga, grande, tá bom, né? Vai ser só uma noite. E aí, valores? Custou 70 euros a diária. Achei bem caro. Porque Ancona não é um destino muito famoso. E também a gente tá perto do terminal, né? Então achei bem caro. No centro tava bem caro, né? Tava em torno de 100 euros. Tava. E tem café da manhã, né? Esse aqui. Essa é a vantagem. Então é isso, galera. Vamos arrumar aqui e sair pra conhecer Ancona. Já saímos lá do hotel agora. E pela nossa sorte, o tempo deu uma abrida agora. Tá bem bonito. Tá um tempinho gostoso. Não tá nem muito calor. Nem muito frio. Agora a gente tá indo em direção a um dos pontos principais aqui de Ancona. Hoje a gente vai fazer o passeio aqui pela cidade mesmo. E ó, cidadezinha bem de interior. Bem gostosa. A gente tá me lembrando o Brasil. Apesar de, óbvio, algumas partes ser bem Itália, né? Arquitetura e tal. Mas achei várias partes, assim. Tipo, essa praça tá lembrando o Brasil. É, bem bonito. O doguinho aqui. O doguinho aqui. A galera já tomando um gelato, já que abriu o dia. E ali na frente. Tem uma feirinha ali. É. Ali na frente também parece que tá rolando uma feirinha. Enfim, cidadezinha bem gostosa. Apesar da parte que a gente tá ficando ali é muito bonita, né? Que é tipo rodoviária, né? É, como é perto da estação de trem ali é mais... Mas ainda assim, tipo, não é perigoso nem nada, assim. Não, é tranquilo. Só é feio, né? Ah, e uma dica do hotel, né? Que a gente... Nossa, gente, a gente tinha pegado... Porque a gente sempre pega comandação com certa antecedência e tal. E aí acaba que a gente esquece. E aí na hora que a gente chegou aqui, a moça achou que a gente ia querer o quarto ali naquela hora. Que a gente não tinha reservado. E ela falou que era 50 euros a diária. Aí depois a gente falou que já tinha pegado e que a gente tinha reserva pelo booking. E no booking a gente pagou 70. Então assim, acabou que a gente não conseguiu fazer nada porque já tinha reservado. E aí como já tava em cima da hora o cancelamento não ia ser gratuito. Então fica a dica aí pra vocês darem... A gente de vez em quando faz isso, né? Dar uma conferida um pouco antes do cancelamento gratuito acabar. Dar uma conferida se o valor ainda tá valendo a pena. E lembrando que às vezes no hotel também compensa mais do que pegar pelo booking, né? Pegar diretamente com o hotel. Ó, e agora aqui a gente tá passando pela feirinha, bastante cerveja artesanal. Meio paradeza, né? Pelo tamanho da feirinha, mas tá bem organizado, ó. Bastante opção também. Tem coisa de comer, tá bonita. É, tem bastante coisa. Às vezes começou agora também. Às vezes mais tarde, bomba. E tá rolando, ó. Aqui que bonito. O cara já mandando aqui uma carninha. Uns mini arantini. Arantini é tipo um bolinho de arroz, né? Ó, churrasquinho com esquema também. Bastante. Ó, o cheirinho tá bom, hein? Do churrasquinho, hein? O cheiro vai soltando a minha cabeça. Bonito, hein? Vamos ver. Uma coisa que a gente tá notando é que não tem nenhum estabelecimento aberto. É, não sei se é o horário ou se dia de sábado não abre mesmo. A única coisa que a gente viu aberto foi barbearia e alguns cafés, assim, pequenininhos. Tipo, botequinhos, assim. Mas, no geral, ó, tem ninguém na rua. Tá o movimento de carro, mas, pelo menos, nessa região não tem nada aberto. Vamos ver lá na parte mais turística. Ó, a palhaçada. Começou a palhaçada. E tem escadinha, né? Ó lá. Gente, se você acompanha nossos vídeos, não tem um vídeo que não tenha uma escada gigantesca. Mas, veja bem, a gente tá na Itália. Então, isso é sinônimo de quê? Comer muito e bem. Então, tem que queimar as calorias, né? Ah, mas, por enquanto, eu só tô queimando, né? Não comiam nada, até agora. Não se esqueça. Você está com voz da consciência. O rei das comidas boas. Então, vamos. Vamos que tem muito ainda pra subir. No caminho da onde a gente tá indo pra ver um dos pontos mais famosos aqui, a gente parou pra apreciar esse monumento da resistência. Ó, legal. Mas, na verdade, não foi pelo monumento. Então, ele tá aqui e ele dá essa vista fantástica pra cidade de Ancona, que é muito bonita. Lá no ponto, sei que tá longe, mas ali fica o porto. Inclusive, já tem um navio ali parado. Ali em cima, a gente vai depois. Tem a catedral. E aí, é toda a cidade, ó. Bem bonita aqui a vista. Então, no caminho, a gente já recomenda vir aqui pra apreciar um pouco, né? Hoje em dia também tá gostoso. Então, é isso. Dá pra ver até o mar, tá ali. Né? O vale. Ver a direção do mar aqui, bacana. Agora sim, chegamos no ponto principal aqui de Ancona, que é o Memorial da Guerra, ó. Esse memorial gigantesco. Pelas fotos, eu achei que era menor. É muito grande e muito bonito também. Fica na beira do mar ali. E, na verdade, esse memorial foi feito em homenagem às pessoas que perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Ele foi oficialmente inaugurado por volta aí de 1932. E aí, mal sabiam, né, que logo ia vir a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi ali por volta de 1942. Então, 10 anos após aí a inauguração desse memorial, já estourou outra guerra mundial. Enfim, é muito bonito. É gigantesco. E agora, gente, vamos chegar mais perto ali. Eu vou tentar colocar um time lapse aqui pra gente ir subindo e dar a vista do mar pra vocês aí juntinho. Fechado? E só por toda essa dedicação aí, já pedi pra vocês se inscreverem se não é inscrito no canal. Dá aquela curtida. Compartilhar com a família e com todo mundo aí pra ajudar a crescer o canal. Então, vamos lá, vamos conhecer de partinho esse memorial. Quando você entra aqui, ó, dá pra subir aqui no monumento. Dá essa vista maravilhosa pro mar todo aqui. E pra cá o clima tá aberto, ó, mas ali pro outro lado já tá fechado e já começou a chover, então a gente vai se abrigar porque aqui ele é aberto em cima, né? É, mas a vista é muito bonita, vale muito a pena conhecer. É muito lindo. E ali, ó, fica o restaurante e a famosa escada ali que dá acesso à praia mais perto aqui de Ancona, né? A praia melhorzinha. As outras mais bonitas ficam um pouco mais distante. Enfim, vamos tentar se abrigar e também continuar conhecendo a cidade. Gostaram bastante da cidade, né? Sim, a cidade é bem grande, maior que a gente imaginava. Só achamos parada, né? Mais uma vez, não sei se é por causa do horário, porque eu vi que alguns estabelecimentos parecem que abriam às 3h30, que vai ser agora. Então vamos ver se... ou se é a região também, né? Aqui deve ter mais coisas abertas. Então, tá só um lugar que tá chovendo. Bora! Bom, já que tá chovendo, vamos fazer o quê? Comer mangiare. Mangiare, tomar uma cervejinha. Saiu 3 euros, que é um localzinho um pouquinho mais turístico, né? Então, mais caro, provavelmente. Frente ao monumento, ao mar. E pedimos esse lanche aqui, tá quentinho, ó. Tem pecorino e salame. No caso, só vejo salame e pecorino que está sumido. 6 euros, achei caro pelo tamanho. Caro mesmo. É, bem caro. Chuvinha deu uma trégua agora. E, ó, o legal daqui, onde fica essa praia, né? Aqui de Ancona, mais fácil. Que tem uma vista sensacional também. Além da escada, né? Que você desce pra praia. Mas é aqui, ó. É um restaurante, um terraço. Aqui tem esse restaurante bonitão. E ali é a escada famosa, que daí já desce aqui pra praia também, ó. O clima hoje não tá dos melhores, né? Acaba até estragando um pouco a praia. Mas dá essa vista aqui, bonita aqui. Ali é onde é o monumento que a gente estava. Agora o solzinho tá abrindo de novo. Enfim, tamo gostando bastante. A cidadezinha bem calma também. É, a gente acabou de tomar uma cerveja ali e comer, né? E os preços aqui não achei uma das partes da Itália das mais baratas. Apesar que, falar bem a verdade, a Europa encareceu muito, né? Depois dessa reabertura aí da Covid, tudo tá bem mais caro. Inclusive a Itália, que costuma ser barata. Mas essa região aqui a gente tá achando um pouquinho acima do que costuma ser a Itália. Vamos ver, vamos ver. Ainda vai ter uma jantinha hoje. Vamos ver. Amanhã vai ter prainha. Então, mas a gente recomenda. A cidadezinha bem gostosa. Nós estávamos errados. A agitação de Ancona fica no centrinho. Aqui é o centrinho histórico. É a parte histórica da cidade. E a gente tá indo agora na catedral, que é totalmente do lado oposto onde a gente tava. E lá tava parado. Mas aqui tá melhor. Parece que fica mais as lojas. A juventude tá toda aqui. Os aborrecentes. E parece que tá rolando um show. Porque tá um som alto. Tô achando que tá rolando um show. Vamos ver. Pensa, uma festa excêntrica. Festa estranha com gente que linda. Ó, estamos ficando velhos mesmo. A juventude tá moderna hoje em dia. Bom, acho que é tipo uma rave, né? Não sei qual o conceito. Matiné. É uma rave matiné, não sei qual. Eu acho que o conceito de rave é durar muito tempo, né? Enfim, tute-tute. Várias caixas de som. Dificilmente daria pra distinguir alguma coisa. Mas... Tchau. Mas, pelo que a galera tá usando ali, eu acho que o som é o que menos importa, certo? Transcende. Transcende. O negócio é doido. A gente agora tá subindo pra ir lá na Catedral, que é a mais famosa, né? Que é o Vista. E a gente tá se deparando com uma cidade antiga simplesmente extraordinária. Aqui atrás da gente, ó, já tem essa outra igreja, que é Igreja de São Francisco de Escala. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse santo. Se você já ouviu falar, comenta aqui embaixo. E parece que ela tá aberta. Além dela ter essa arquitetura, essa frente maravilhosa. Na subida aqui, ó, se liga nessa cidadezinha antiga, como muitas na Itália. Mas a gente não esperava ser tão bonito aqui em Ancona. A gente chegou na Catedrale di San Tiriaco, que é essa bonitona aqui atrás de mim. Gente, maravilhosa. E tem uma vista maravilhosa pra cidade. Vou deixar aí nas imagens pra vocês. Essa catedral é do século XIII. Ela tem um domo bem bonito. Sai da rua aqui. Tem dois leões na frente, que são de granito. Bem bonita. Aparentemente, por dentro, ela é bem clean, assim. Toda de pedra. Tem só o crucifixo, né? O Jesus. Olha o entorno aqui maravilhoso. Dá pra ver a outra duoma aqui da outra igreja. Tem esse... Essa torre aqui com esse jardim. Nossa, muito bonito mesmo. Agora a gente tá numa espagueteria. Recomendação da voz da consciência. E aí, assim, o cara é... O maluco. O maluco. O cozinheiro ali atrás. É, o louco de pedra. A gente chegou aqui. Tipo, a gente chegou a surto praticamente abril. E aí a gente já tava gritando com alguém. A gente já tava rolando um climão. Aí, beleza. Só que a pessoa com quem ele tava gritando continuou. Aí a gente achou muito estranho, né? Porque, assim, se alguém grita comigo, a gente fica ainda mais pra comer, né? Enfim. Aí ele continuou gritando, falando que alemão e polonês não fazem boas avaliações pra ele. Não sei o que. Entregou o cardápio de qualquer jeito. Tá gritando ali atrás. Cantando. Cantando. É muito louco. Assim, encheu um pouquinho, sei lá. Chegou seis pessoas. Ele já fechou. Aí chegou mais dois casais. Aí ele só... Tem meses ele? Tem, mas você tá disposto a esperar? Porque vai demorar. Não vai ser rápido não. E aí, tá ele ali atendendo e fazendo macarrão. E a galera entrou, então. Então é isso. Vamos ver como é que vai ser. Agora só um detalhe. Avaliação quase cinco. Tem quase mil avaliações. É, detalhe. Ele fala um pouquinho com as minhas. É. Chegou o meu prato. Pedi um carbonado. Aí, assim, não. Aqui tem que vir com a cabeça aberta. É diferente. As experiências que eu assim... O prato, você tem que estar suro. Vamos lá. É a loucura. É a loucura de lugar. Tem que vir e preparar. E lá vai ele. Ele fica pra lá. E aí, é o ping da pasta. Cuidado com o que você fala, hein? Gostoso? Tá ótimo. Pra mim, tá um pouquinho saudável, só. Mas tá bom. Valeu. Valeu a experiência. E aí, agora vamos tirar a missuzinho. Free. Free, né? Na faixa. Esse é por conta da casa, ó. Tá bonito, hein? Sim. Vê se tá bom, tá... Gostoso. Gostoso. Tá quentinho, hein? É, o biscoito tá quentinho. Provado? Tá provado. Bom de, gente, começar o nosso dia aqui cedinho. Hoje a gente vai pra praia. Por isso que a gente madrugou. Mas antes, vamos tomar o café aqui da manhã. Olha, veio... Meio pouco chocolate aqui, ó. O povo aqui não brinca de serviço, não. É. O croissant pede o cafezinho. Tá incluso na diária, então. Eu comei e já já meteu o pé. Bom, já tamo aqui dentro do busão. Só uma coisa que eu queria falar pra vocês é com relação ao bilhete, tá? Quando você compra, a gente comprou numa tabacaria. Pagou um e pouquinho, um e trinta e cinco. Mas nunca esquece de validar. Ele tem validade por esse aqui, sessenta minutos. E como é que você valida? Aqui, ó. Tem uma maquininha. E aí você só coloca ele aqui, ó. Já validei. E aí vai sair a data aqui, entendeu? Porque se o fiscal passar e você não validar... Não tem. É, e segura o bilhete. Porque se o fiscal passar e você não ter validado, ou você não tiver o bilhete, você paga uma multa. Não adianta ter comprado simplesmente. Você tem que validar. E aqui na Itália a multa gira em torno de 50 euros por pessoa. Então, é... Fica ligado. Ligamos. Usar o para praticamente na frente da entrada, né? Na beira aqui da estrada. Então, assim, muito prático, né? E demorou... Foi rapidinho. Foi meia hora. Foi rápida. É. Bem bom. Agora aqui, vamos pegar uma trilhazinha aí, ó. Tem bastante carro. Tem essa placa aqui também, que não pode acampar. Chama a Mezza Valley. Essa praia. A gente escolheu essa praia porque ela era a mais fácil, né? Mas assim, não é a mais fácil. Mas era a mais bonita e mais fácil pra chegar de ônibus. A praia vai ser bem bonita. O dia tá bonito também. Agora vamos encarar a trilhazinha. Ó, e prepara o joelho porque a descida é íngreme e a volta vai ser sofrida. Porque é bem íngreme. Bom, já estamos aqui na entrada. Aparentemente tem um barzinho ali, mas não tá funcionando. Só vai funcionar na alta temporada. E o legal aqui das praias da Itália, que no geral, a gente acha estrutura legal também, entendeu? Por exemplo, essa aqui que tem, teoricamente, uma trilhazinha chata, né? Pra fazer. Mas, ó, tem lixo aqui. Ali tá dizendo que não pode cachorro. Enfim, tudo sinalizado certinho. E aqui já é a praia. E agora já tá chegando a Tama aí, após... 20 minutinhos pra descer. Pra descer. Mas descemos tranquilo, né? Agora pra subir vai ser uns 40. É, dá quase... Eu acho que dá 700 metros, mas como é muito íngreme, né? Você vai descendo bem devagarzinho. E é isso. Primeiro visual da praia já. Já tamo aqui na prainha. Tem um tempinho já. Tomamos sol. Não estaria ainda água, porque tá meio nublado, né? O sol sai e fica nublado. Agora tá nublado, inclusive. Mas foi bom. É... Porque passa um certo antes de chegar aqui. Mas se você tiver mais tempo, tem umas outras praias que a água é mais clarinha. Essa aqui até que eu criei a água, ó. Dá pra ver, mas não é das mais claras, né? Pra quem conhece a Itália e conhece o Mediterrâneo, então... Nem se compara. Tem outras praias, bastante opção. Uma que a gente tava pensando em ir. Chama duas irmãs, né? Isso mesmo. Duas irmãs. Mas, gente, não foi porque é um pouco mais difícil chegar. Parece que tem aqui de barco e tudo mais. Mas também ela parece ser mais bonita, né? Enfim, valeu a pena ter vindo aqui hoje pra descansar também. E agora a gente vai dar mais um tempo aqui pra depois encarar ali, ó. Todo esse morro pra subir. E aí voltar e pegar o busão também. Que ele passa de meia em meia hora, né? A vantagem também. Uma coisa boa aí. É que tem ônibus a todo momento, praticamente. Então é isso. Prainha tá aprovada. Olha como a gente já imaginava. A subida é sofrida. É, né? A vista... Não sei se compre... Brincadeira. É assim, nossa... É muito íngreme. E o problema é que... Na verdade, o problema não, né? Lembrando só que a gente tá na primavera. No verão, com calor assim, 40 graus, não sei se eu viria pra essa praia. Sendo bem honesta que essa subida aqui mata. A não ser que venha e vai embora no final do dia. Aqui, ó. Vai embora guinchado. Vai de guincho. Nossa, cansa. Então, esse programa aí pra ir com calma. Dá pra fazer. Lógico que dá. Mas demora um pouquinho mais do que na vinda. Na vinda descendo, todo santo ajuda. Agora pra subir é foda. Já voltando aqui pra estação central de Ancona. Porque agora chegou a hora de dizer tchau pra Itália, né? Agora que deu a hora de dar tchau, o sol abriu. Abriu as caras aqui. Só uma informação. A gente tá indo pro aeroporto agora de Ancona. E o ônibus saiu quanto? 5,50, né? Acho que é 5,50. É, 5,50 euros e vai demorar mais ou menos 30 minutinhos. E compra lá com o motorista. É, direto com o motorista. Enfim, fim de papo. Fim de Itália. Voltando pra Inglaterra. Gostamos muito daqui de Ancona. Apesar das praias não serem das mais paradisíacas, a cidade impressionou a gente. E é isso, né? Sim, é uma boa opção. Se tiver barato. E também essa facilidade, né? De não precisar alugar carro. Você consegue fazer tudo com transporte público. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal se não é inscrito. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!